Salve, abençoado! Tranquilo, mano? Abençoado, mais um vídeo aqui pra vocês. Hoje na rodovia, hoje acelerando um pouquinho aí pra vocês, beleza? E vamos que vamos, mano. O Creta e o HB20 ali, os caras tão enrolados. Nossa, você viu esse jump? Caraca, velho. Pera aí, acho que tem um radar aqui na frente. Vou só acompanhando os caras aqui, ó. Depois do radar eu vou dar pé. Vamos ver qual é que é aqui. Estamos na rodovia Bandeirantes. Nossa, tá vindo uma S10 aqui, ó. Olha no retrovisor aí, ó. No tudo que dá. E os caras... Vão contornando aqui o máximo que dá. Aí, aí. Opa, opa, opa. Cara, essa suspensão, mano, ela me irrita porque ela é muito molenga, velho. Nossa. 120. 120, 120, 120, pai. Mete o pé. Eu acho que o HB20 tá enrolando ali, não sei, mano. É o turbo. O HB20 turbo. Pena que eu já tento... Ah, é. É o turbo ou não? Pena que eu já tento... Pera aí. Não, não é o turbo. Vou sair aqui porque... Esses caras tão entubando geral. Olha a S10 como vai passar. Presta atenção. Tô a 140, ó. Não, é Trailblazer. Nossa. Parecia que tava parado. Tá doido, mano. Dá pra brincar com esses caras, não, velho. Olha isso. Céu, mano. Dá uma seguradinha no freio aqui, porque eu vou entrar aqui, ó. Aí. Isso aí é louco. Os caras passarem enrolado, olha lá. Você tá maluco? Mano, os caras aceleram demais essa rodovia, velho. Foda andar na esquerda aqui. É quase impossível, mano. De uma é quase impossível. Pode esquecer. O cara tem que tá com... Um carrinho 2.0 turbo aí. Eu vou... 2.0 com um turbo, né? Pra dar uma... Brincada bacana. Se não, mano. Esquece. Não tem como, abençoado. Já tô caindo na outra rodovia aqui. Nossa, o jetão ali tá metendo o pé, mano. Caraca. Asfalto aqui tá bonzinho, olha. Olha lá. Cortar essa maró aqui, hein? Fica atrás dos caras. E vamos que vamos, vamos que vamos. Caramba, abençoado. Bora, Fox. O cara não vai sair, velho. Isso que é foda. Apesar que tem um radar de 100 aqui na frente também. Mas nem adianta. Um radar de 100 aqui. Olha ele aí, ó. E eu vou sair aqui à direita. Depois desse... Deixa eu jogar pra cá. Vou sair à direita bem aqui, ó. Aí. Então é isso, abençoado. Vídeos são rápidos aí, mano. Mas é... Pra dar uma aceleradinha ali. Um trecho curto, né? Mas... Deu pra vocês verem alguma coisinha aí, beleza? Abençoado. O único pedido que eu tenho é pra vocês se inscrever no canal, beleza? Se inscreve pra você fortalecer aí. Pra ajudar o canal a crescer cada vez mais. E com isso... Eu vou trazendo mais vídeos aí pra vocês, entendeu? E vamos que vamos, abençoado. Eu fico por aqui, mano. Valeu, falou e fui!